Como é lindo amar você Foi alguém muito especial Que um dia eu sonhei Mas depois de tanto tempo Por você me apaixonei Estou completamente apaixonado Eu preciso ficar ao seu lado Não posso mais viver na solidão Estou completamente apaixonado Eu preciso ficar ao seu lado Não posso mais viver na solidão Como é lindo amar você Como eu gosto de você Eu preciso de alguém Que possa me entender Foi alguém muito especial Que um dia eu sonhei Mas depois de tanto tempo Por você me apaixonei Estou completamente apaixonado Eu preciso ficar ao seu lado Não posso mais viver na solidão Estou completamente apaixonado Eu preciso ficar ao seu lado Não posso mais viver na solidão Eu preciso ficar ao seu lado